Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta no Vale do Aço deixou o motorista do veículo menor ferido. Olha lá. Não. Tá só ferido, né? E ó como é que ficou o carro. Gente do céu. A batida foi registrada na 381. Essa 381. Essa 381. É perto da cidade de NAC. Deixa eu chamar a Gisele. Ô Gisele, é curioso, né? Porque esse trecho aí de NAC na 381, constantemente, ele vem a baila aqui, né? A gente começa a falar de acidentes aí. Você vai contar desse entre um carro e uma carreta. Eu vi o estrago que ficou ali, né Gisele? Pois é, Nico. Você viu aí pelas imagens, né? O condutor desta carreta disse o seguinte. Ele seguia na direção ao município de NAC, né? E quando, em determinado trecho, ele foi surpreendido com um veículo de passeio que seguia justamente na direção contrária. E este, o condutor dessa carreta, estava fazendo uma ultrapassagem e aí não deu tempo de voltar para a pista original e acabou colidindo com o condutor deste veículo, que é um idoso de 68 anos. Ele ficou preso às ferragens e teve fratura exposta e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Foi retirado pelo corpo de bombeiros deste carro e socorrido por uma unidade do SAMU de Governador Valadares a um hospital daqui de Patinga, onde ficou internado. Você estava falando aí da BR-381, né? Infelizmente, a gente tem esses registros quase que diariamente que a gente vem noticiar, né? Registros de acidentes aqui no Balanço Geral, Nico. É, ainda bem que temos, né Gisele, o corpo de bombeiros, o SAMU, né? Que prontamente consegue chegar, socorrer, levar a pessoa e aí, em alguns casos, tem bom êxito, né? Nesse caso, por exemplo, porque pela imagem, a impressão que eu tinha é que você fosse falar de morte, né? Eu estou falando sinceramente. É claro que, às vezes, para socorrer a pessoa, tem que usar aquele tipo de alicate de corte, né? Que a polícia sempre usa, aliás, os bombeiros, né? Mas pode ser que a impressão... Mas olha só como é que está o carro ali na manhã. Ali não é corte, não, ó. Não é alicate de corte, não. É pancada mesmo, ó lá. Do lado de cá, pode ser assim que os bombeiros tenham feito esse trabalho, né? Obrigado, viu Gisele. Vida longa, Aná, aqui, a nossa região. E paz nas estradas, né? Especialmente nessa 381, nessa 259 e na 116, que corta a nossa região. Obrigado, viu Gisele.